MAMAKUPLAYS aqui com vocês, trazendo mais um vídeo de Dragon Ball Legends E galera, ele está de volta Desde o seu lançamento na terceira parte do quinto aniversário do Dragon Ball Legends Vegito Blue Ultra e seu banner voltam ao jogo E hoje a gente vai estar fazendo o summon aqui em busca dele na minha conta principal Então, o bagulho é sério Então, antes da gente começar aqui, vocês já deixam o like aí galera, por favor, para ajudar aí, beleza? Raspa abaixo, clica no joinha que vocês não vão perder a mãozinha Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, clica no botão de inscrever-se também Vamos estar tentando chegar a 4 mil inscritos, beleza? Até o final do ano, me ajuda aí galera E envia esse vídeo aí para o seu amigo, para a sua amiga aí, beleza? Vamos lá galera, eu vou gastar na minha conta principal porque eu cheguei a seguinte conclusão Não importa o quanto de cristal você tem, você pode ter 100 mil cristais Se for para você pegar o personagem, você pega ele com mil cristais Então, até porque você gasta mil cristais Entendeu? Não, mas falando sério Se for para vocês pegarem o personagem, vocês vão pegar Se for para não pegar, não vai pegar Então, na minha conta principal, eu vou atrás dos personagens que eu quero E esse é um que eu quero muito Até porque eu já estou com uma conta secundária Farmando os cristais para o Legends Festival Tentar chegar com 30 mil cristais na conta secundária que eu estou farmando Então, nessa aqui eu vou correr atrás dos meus sonhos, tá ligado? Então, bora lá Me repara no Trincaferro aí cantando Para quem não sabe, o Trincaferro é um passarinho E vamos lá, vamos lá Agora já foi Não dá para voltar atrás Só bora Jaco Bardockzão Bardockzão Se eu podia vir, é Bardock Ou Trunks também Opa O que o Jaco vai trazer? Especial em 3, ok? Muito bom Mas isso aí quer dizer alguma coisa? Não sei Coração já está, meu O que um jogo online mobile gacha faz com a gente, hein? Oh my gosh Ih, LF Não Está me falando que o Jaco e o Super Saiyan 3 Veio para essa merda Puta que pariu, hein? Rapaz do céu Mas Estou nem aí, estou nem aí Como eu falei anteriormente Estou deixando uma continha secundária preparada para o festival Tá ligado? Ih, vou correr atrás dos meus sonhos Oh Bardockzão Você está de férias, Bardockz? Faz mil anos que você não aparece? Fake out? Aí você está de brincadeira Jogo É, e vem uma fake out literalmente Mas uma fake out merda Olha só Rapaz Nossa senhora Olha Os sparking lixo Vamos lá Para o último passo Depois vamos para o passo desgraça Ô Bardockzão O cenário está perfeito Para você aparecer, Bardockz Vamos lá, vamos lá É Forçadinho Blue, hein? Direto Ore no Katira Ore no Katira Até agora é só porcariar Nossa Sarmajubi O meu já está 14 de estrela Faz 14 anos E o último Nossa Esse baratão aí É, vamos para o passo desgraça E aí Eu não sei se eu faço mais uma nele Ou se vou para o Janemba Ultra Estou louco mesmo Olha, uma única nave É brincadeira, viu? É brincadeira O Dourado, ó Já é o Sparking Nossa senhora Esse Black aí também E o Zenkai Olha, mais um Nossa, de novo Essa porcaria É Eu acho que eu vou partir Para o Janemba Ultra Tá ligado? É outro personagem Que eu estou querendo também Esse Vegito Blue Eu já vi que esse puto E agora, hein? E agora? Oh my God Ah, mano Janemba Ultra Vantagem de cor Roubado para Cacilda Vou pegar ele? Provavelmente não Mas É o que eu falei Pelo menos eu vou Estar com consciência limpa Vai, Janemba Vai, vai, vai Toto Eu prefiro você, Janemba Como você vai retribuir? Oh, rapaz Bardock Tá de férias mesmo Esse puto, rapaz Tá Ok, ok, ok Broly Não apareça Broly Não apareça Ah, não Filha da puta De um coiro Chifrudo Eu falei para você não aparecer Seu desgraçado Essa senhora, viu? Traga prazer Traga prazer Desgraçado Fui iludido Fui iludido Merda, viu? Vai ser fake out ainda? Não Puta que é um pariu Olha só Ih, para vir essa merda Desse filha da puta De putinha Esse gordo Desgraçado Vai tomar no cu Mas foda-se Vou ter meu cristal Vou fazer summon de novo Nessa conta aqui Agora vai ser assim Estou um pouco me lixando Para juntar cristal Porque Já estou com uma secundária lá Então foda-se Mas agora fomos trollados Mas estou nem aí E eu volto no próximo vídeo Vocês deixam o like aí Que merecem Na moral Só eu tenho culhão Para fazer summon Antes do Legend's Festival Na conta principal Tá ligado? Então é isso Falou Tchau, tchau 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 Tchau